Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Padre Alessandro deseja que o seu dia hoje seja de paz, de alegria, de amor, de força, de coragem. Confie! Deus nos fez para sermos felizes. Ele não quer a nossa infelicidade, a nossa doença, a nossa tristeza, a nossa miséria, a nossa derrota. Deus nos fez eretos, de cabeça erguida, olhando sempre para a frente, para o outro. Para estar sempre pronto a estender a mão para quem precisa. Por isso é que eu te digo, deixa Jesus entrar na sua vida, meu irmão. Porque o homem decepciona Jesus Cristo jamais. Não se esqueça, Deus te fez diferente de todos os animais. Ele te criou de cabeça erguida. Olhe para a frente, não para baixo. Coragem, meu irmão. O Senhor deu uma ordem aos teus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, e nem a desgraça baterá a tua porta. Onde quer que você esteja, em casa, no trânsito, voltando do trabalho, reze comigo, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.